Eu acho que primeiramente esse festival é uma riquíssima troca para atores e para não atores que estão pensando em fazer teatro, que eles trocam experiências com o espetáculo belíssimo que nós estamos trazendo da Bahia, do Rio de Janeiro e etc. Eu acho que a cultura do Gama carece de um festival como esse, de 15 dias consecutivos de teatro porque a cultura do Gama é uma cultura, vamos dizer assim, pobre, referente a essa cultura de teatro porque aqui nós temos um grande número de companhias de teatro de bonecos porém esse teatro que não é de bonecos, é um teatro convencional, eu acho que ainda falta um pouco para o povo então esse festival eu acho que ele está abrindo alas e mostrando o que é um verdadeiro teatro para todos